Dezenas de pessoas que participam do projeto Academia ao Ar Livre que iniciou neste ano em quatro bairros de Poços, convidaram amigos e vieram para a primeira caminhada do programa. O evento iniciou no Parque Municipal com aferição da pressão e avaliação física. Estamos com uma equipe composta por técnicos de enfermagem, educador físico e nutricionista. Além disso, estamos prestando orientações de saúde, hipertensão, diabetes e sobre a atividade física, a importância da atividade física. Segundo a orientadora do projeto Academia ao Ar Livre, a ideia da caminhada é divulgar os trabalhos realizados pelo programa e trazer mais frequentadores. Claro que não vamos ter outras caminhadas, essa é a primeira caminhada para a divulgação mesmo do projeto, porque muita gente não sabe o que ocorre nessas quatro localidades da cidade. O programa Academia ao Ar Livre é realizado com apoio do DME Distribuição por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Leva educadores físicos a quatro bairros da cidade, promovendo saúde e entretenimento. Essa aposentada sofria de depressão e se recuperou com as atividades realizadas no local. Eu acho muito bom, foi muito bom para mim. Eu estava passando por uma fase difícil e precisando mesmo dessa caminhada. E foi muito bom, pretendo continuar sempre. Durante a caminhada, brindes foram sorteados e muitas brincadeiras foram realizadas. Os brindes, é claro, é uma motivação a mais, mas tenho certeza que eles não estão aqui por isso. Eles estão aqui porque eles gostam mesmo, se sentem bem fazendo, além do que faz muito bem para a mente deles, porque estão convivendo com outras pessoas. Ao Ar Livre, principalmente. É saúde, é mais vida, é maravilhoso. É uma benção, isso aqui é maravilhoso, é a oportunidade que nós temos, né? Nós da terceira idade, é a oportunidade que nós temos. Nós nunca tivemos, agora nós temos, graças a Deus. É muito bom, né? Bom para a saúde, bom para o físico, né? Uma coisa muito boa, né? Tudo de bom, tudo de bom. Sempre faz amizade, melhora a saúde da gente, é muito bom. Para a minha saúde, para a minha convivência, foi muito boa. Eu acho uma coisa boa, a gente conhece muitas pessoas, faz muitas amizades e é bom para a saúde, bom para a cabeça, bom para tudo. Faz tempo que eu tinha vontade de entrar, agora me convidou, achei ótimo. Para a cabeça, para o corpo, para as juntas, né? Que eu estou ficando, achei ótimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho